Olá, quero saudar você que nos tem acompanhado na visita de Límina Apostoloro do Regional Centro-Oeste. Saúdo afetuosamente você da Diocese de Uruaçu, a nossa Diocese. A visita tem transcorrido muito bem, muita serenidade, temos sido muito bem recebidos nos diversos departamentos da Santa Sé e principalmente pelo Papa Francisco, na terça-feira passada. Já passamos da metade da visita e temos sido muito instruídos nas perguntas que temos colocado, assim nos ajudando, nos qualificando para melhor servir o povo que nos foi confiado às Dioceses. E assim promovermos a evangelização, a missão como Jesus Cristo nos pede. Muito obrigado por nos acompanhar, reze por nós, nós rezamos por vocês e fazemos assim juntos essa bela experiência de comunhão com Jesus Cristo e com Pedro, Papa Francisco. Deus abençoe você!